Essa é uma textura com argamassa aplicada com um simples rolo de pintura. Essa decoração cai muito bem em muros externos e o custo pra fazer é show de bola. Então se você está precisando de uma ideia bacana e prática pra decorar a sua casa, me acompanha no vídeo. Em uma caixa de massa, vamos colocar um pouco de água e em seguida argamassa AC2. Misture um pouquinho. Agora pra dar a cor na argamassa e não precisar pintar depois, eu uso corante em pó preto. Você deve usar um pacote de corante em pó pra cada saco de argamassa de 20kg. Misture bem até chegar nesse ponto aqui. Eu vou usar esse rolo de lã alta pra criar uma textura mais espessa. Se você quiser uma textura mais fina e suave, use um rolo de lã baixa. Galera, vocês devem molhar a parede antes, tá bom? Aqui eu não molhei pra secar mais rápido. Vem enrolando no sentido que desejar. De baixo pra cima é mais fácil, mas você sempre pode corrigir o sentido da textura enquanto a argamassa ainda estiver mole. Com essa textura mais espessa aqui, um saco de argamassa rende 4 metros quadrados dessa decoração. Esse trabalho cai muito bem em paredes ou muros onde o reboco não está muito bonito. Fácil, fácil, você consegue esconder as imperfeições. Eu comecei a fazer a textura na horizontal, mas depois mudei de ideia e fiz na vertical. Aplicada a textura, vamos deixar secar até sumir toda a umidade da parede. Pra dar um charme a mais, eu vou fazer uma pátina com a cor ocre. É bem simples. Com um rolo de espuma, nós vamos passar bem de leve. Assim a tinta vai ficar só onde a textura está mais alta. Para finalizar o trabalho, nós vamos aplicar uma resina acrílica à base de água para realçar as cores e proteger ainda mais o nosso trabalho. Você também pode aplicar algum verniz da tua preferência, tá bom? Essa pátina dourada fez toda a diferença, né gente? Show de bola! E está pronto o trabalho de hoje. Então é isso gente, espero que tenham gostado dessa ideia. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas pra você. Valeu! Tchau! 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 Tchau!